Estelionatário usava os caixas eletrônicos do aeroporto para fazer saque Mais de 400 cartões de crédito Uma vida luxuosa Passeio em Dubai com direito a se vestir de cheia e voar ao lado de uma Ferrari E a ECCC Firma milionária com vários cartões clonados A tropa dos sete vai causar um abalo Se envolve sabendo que o bonde é estelionatário Fecha o camarote e pede tudo do mais caro Só não pode postar foto porque eu sou procurado Ela se envolve no estelionatário Rei do camarote e papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa fabosinha de quatro Ela se envolve no estelionatário Rei do camarote e papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa fabosinha de quatro Senta a voz, safadinha Que tá aqui pra coadrilha Boca de lança, trampada de barlinha E a ECCC Vem bater essa coadinha de prata na minha cara Esse abalo é fome Firma milionária com vários cartões clonados A tropa dos sete vai causar um abalo Se envolve sabendo que o bonde é estelionatário Fecha o camarote e pede tudo do mais caro Só não pode postar foto porque eu sou procurado Ela se envolve no estelionatário Rei do camarote e papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa fabosinha de quatro Ela se envolve no estelionatário Rei do camarote e papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa fabosinha de quatro Senta a voz, safadinha Que tá aqui pra coadrilha Boca de lança, trampada de barlinha E a ECCC Vem bater essa coadinha de prata na minha cara Esse abalo é foda AAnda